Eu percebi, eu fui achado pela ideia do espaço público, aliás, eu tenho visto que Deus espera que o homem dele, a pessoa de Deus esteja no espaço público, na cadeia pública, na escola pública, na via pública, ele manda procurar, dez justos teriam salvo Sodoma e Gomorra, em Jeremias 5, um justo teria salvo Jerusalém, ele diz, quando Jeremias está desesperado, e diz Senhor, isso vai acontecer mesmo com o teu povo, ele diz, vamos fazer o seguinte Jeremias, procure nas praças de Jerusalém, circundai as praças, percorrei as ruas, a vez se encontra alguém que faça o bem, um homem justo, e eu perdoarei a cidade, então eu comecei a pensar nessa coisa da cidade, e outro dia eu acabei pagando muito caro, porque eu preguei que a praça é a casa de Deus, e que a igreja ou as igrejas são a privatização do sagrado, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, mas eu fiz uma canção que dizia assim, Meu coração transborda num belo poema, minha língua vale a pena de um escriba habilidoso, Seja eu nas tuas feito, nas minhas tuas mãos, este instrumento, acordes comigo a cor do nosso arco-íris, Pra eu dormir, acordar nosso acordo, meu coração transborda num belo poema, E eu dedico minha obra a ti, meu rei, teu menestrel dizem meus companheiros, Esse é um violeiro, que fez um pacto, um pacto com Deus, Professa a minha fé, em plena praça pública, é um concerto que faço contigo, Em plena praça pública, faço um concerto contigo, Tu que regerás as nações, sede o meu maestro aqui, Em plena praça pública, faço um concerto, e meu concerto é contigo, Em plena praça pública, faço um concerto, e meu coração transborda num belo poema, E meu coração transborda num belo poema, Legenda Adriana Zanotto